Olá! Continuando a nossa série de vídeos sobre o Enem 2011, vamos comentar agora a questão 136 do Caderno Amarelo. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância A, entre os eixos dianteiro e traseiro, e a altura B, entre o solo e o encosto do piloto. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se, respectivamente, 0,23 e 0,16 na alternativa A, a alternativa B, 2,3 e 1,6, C, 23 e 16, D, 230 e 160, E, 2.300 e 1.600. Aqui nós temos as alternativas novamente e as distâncias A e B destacadas. Nós precisamos que essas medidas sejam dadas em metros, então, vamos fazer transformações de unidade. Para transformar 2.300 milímetros para metros, nós vamos dividir por 10, 100, 1.000. 2.300 dividido por 1.000 dá 2,3. Então, 2.300 milímetros correspondem a 2,3 metros. E, para transformar 160 centímetros em metros, vamos dividir por 10, 100. Vamos dividir 160 por 100, que dá 1,6. Então, 160 centímetros correspondem a 1,6 metros. Então, fica claro para a gente que a alternativa correta é a letra B, 2,3 e 1,6, essas medidas em metros. Uma questão muito simples que envolve apenas transformação de unidades de medida de comprimento. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Acesse o meu canal no YouTube, se inscreva. Acesse também o meu site, auladoguto.com.br e as redes sociais que participo. Até a próxima!